Nós três vai comprar Glock Colete ou qualquer outra coisa aqui, tá ligado? E a gente vai roxar piso pro CT e pro B. Ô, pode roxar piso. Agora a gente repete que eu vou... Eu, você e CTX, a gente vai roxar piso e vai pro B. Foi ideia. Manacal tá robótico pra mim, eu entendi que eu vou abrir. No chill, sem espotar, João. Tô cego, tô cego, tô cego. Então vou, miô, miô, miô. Acho que azedou, acho que azedou. Ih, foi, foi. Agora voltou a desazedar. Ou azedou. Foi. Bora, bora. Atropado, você tá louco. Tarde, eu não sei. Pegou tudo, pô. Pagando tudo. Pô, tomei só uma. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer um... Um marcado. Tem três. Ué, não é? É, quer fazer um marcado? Por mim, eu chamo a água. Então vamos, então vamos, então vamos. Caralho, tem que estravo nessa merda. Boa, cara. Caralho. Caralho. O Elis passou muito na rua. Acolado. Boa, boa. Boa. Ah, cara, boa, mano. C4 e Makai. Alp, alp lá, alp lá. Não, eu vim tentar ir na B, dá uma demais que baguncinha aí, mano. Eu tô de AK, quer que eu vá? Se perder AK, vai ser longe de vocês. Ou nós três pula pra lá, se você foda. Tem alguma utilitária? Não, eu vou pra ir pra tu, viado. Já, então. Faz isso, faz isso. Já é. Esmoca alguma coisa aí, viado. O corredor tava desmocado, viado. Então vai, eu vou bangar do bombe. Vou bangar do bombe. Vai, Krik, aproxima. Um, dois, três. Banguei. Tudo cego. Tá pegando o pé corredor. Crava o corredor, Krik, pra mim. Tô cego. Tô cego. Cuidado. Ah, então me prepare. Matei, CT. Tem mais do... Os dois, os dois corredores. Tá fechada pra você, CTX. Valeu, valeu, foi ótimo, ótimo eco, ótimo eco. Ah, diabo, como que o cara não morreu com dois filhos de inimigo aqui, ó. Valeu, mano. E o cara ainda perdeu a alp, Gelo. Acho que pegou, acho que pegou. Não, ela tava lá no CT. Onde que ele vai picar com essa... Onde que ele pica com a alp? Vocês acham? Ele vai picar... Ele vai picar a mim, filhado. Midi, então dá um pezinho. Dá um pezinho pra mim lá. É. Tô de mira. Mano, é só pra mim que a voz é lá atrás da porta, do rato? Não. Pra mim tá normal, já. Dá, dá pezinho lá. Dá pezinho pra mim, no rato. Eu dou, eu dou. O restante faz uma marcação aí, mano. Tenta puxar aqui, ó. Galera, trazendo pra vocês a GG Standoff, a maior plataforma de open case de caixas e skins Standoff 2 do planeta, tá? Vídeo novo, tô deixando aqui o cupomzinho pra vocês, Lord01, o melhor cupom que tá tendo aqui dentro da GG, 20% de bônus, mais o giro, onde você consegue cashbacks, skins e muitas outras coisas totalmente de graça aqui dentro da GG, tá? Falando aqui um pouco pra vocês também do evento que tá rolando, do Kingdom of Dragons, que consiste da seguinte maneira. A cada um rublo depositado dentro da GG, você vai estar ganhando um Dracões. E conforme você for acumulando esses pontos, você compra um desses três ovos e avança dentro do evento. São cinco estágios e cada estágio que você alcança, você ganha uma recompensa super top, tá rapaziada? Não se esqueçam também que todo vídeo que eu deixo aqui pra vocês no canal, no comentário fixado, tem 50 promo codes que ajudam demais a você conseguir um bônus aqui dentro da GG, tá? E mostrar pra vocês também as últimas skins que eu consegui na live, simplesmente quase 13 mil golds na minha última live em cerca de 10 minutos. Então se vocês não acompanham as minhas lives todos os dias, das 2 às 4 horas da tarde, eu estou ao vivo aqui no YouTube, fechou? Então é isso, voltem com o vídeo e valeu! Nada meio. Precisa ganhar. Passa pulando que ele pode estar de AWP. Embaixo aqui todo despotado. Puxa o palácio, viado. Certeza? Absoluta. Ele tá na direitinha ali, ó. Tá ligado? Tá ligado? Cara, me matou fechado. Matei um escuro, um edge e um pê. Eu nem piquei, velho. Eu mato esse cara, eu mato esse cara, relaxa. Só vem aqui comigo, CTX. Peguei o SP4. Boa. Puxa. Tem bug bomb pra mim? Morri, morri. Ele me viu passando. Tá dentro do bomb. Calma, calma. Estou chegando. Plantei. E para o escorredor, viado? Tem. Calma, eu tenho. Eu sou um nada, mano. CT já, CT já. Crick, o que você tá fazendo com o corpo, viado? Sustenta ele. Sustenta. Tá fechado esse quarto pra você, Crick. Puxa! Não tá, não tá, não tá, não tá. Relaxa, Crick chegou, olha. Deixa na bucha dele. Fecha, fecha. Só fecha o Crick. Crick, me dropa a mirinha. Dropa ele. Será que eu ia com o deles agora? Valeu. E é? Bora. Bora. Eu acho que ele não vai dar cara, não, mano. Botou nela. Palácio, CTX. Peraí, peraí. Vou pegar esse cara, Palácio, de novo. Vamos ver, vamos ver. Aqui é B, aqui é B. Pode ir, pode ir. Já no plane, eu acho. Quer bank, CT? Quer bank, CT? Bank, CT, quer? Mano, para de tacar a bosta, cara. 2D. All has been planted. Que que foi? O que que foi? Puta que pariu. Tomou uma bangzinha na cara? Foi minha, viado. Ele deve estar pra lá, acho, mano. Palácio, piso, corredor, sei lá. Sempre é control, mano. Não é pra mudar isso. Foi minha, banho, Krik. Foi mal. É que eu não sabia se vocês iam picar. Eu fui bangando pra atrasar quando spotou no João. Olha a pixel. Ouviu? Olha a pixel de 1. Pô, ficou bravo, mesmo. Meu Deus. Eu não vou castar não, viado. Pato, esse. Você ouviu o que eu falei, Krik? Terrorists win. Foi banho que foi minha, viado. Foi mal. É que quando spotou o cara lá que matou o João, eu taquei todos os meus utilitários. Foi o seguinte. Vem eu, CTX, Krik aqui no A. O João e o Ale marcam pro B aí. Vamos tentar puxar aqui hoje. Bora. Tô mid, Ale. Vamos fazer melhor? Vamos fazer melhor? Ô, Ale, vai mid com o João então. A gente chama atenção, piso. Um de vocês dois pega pé e mata de lado. Tá bom. E pra onde? Vem comigo, CTX. Vamos chamar atenção aqui. Puxou. Puxou. Sem bala. Sem bala, tá? Sem bala. Mais dois A. Mais dois A. Nossa, o cara fez tranche, mano. Tem esse até também. Tá, eu vou com você aqui no palácio, CTX. Krik, sobe segunda porta. O cara do bem redor, mano. Sobe segunda porta, Krik. Vou bangar um CTX. Não tem o bang de bom, né? Banguei. Segura porta, segura porta. Mano, que bateu na risco. Foi esse, viado. Tem bang de bom, mano? Tem bang de bom? Calma, ainda não, ainda não. Vou smoker corredor. Tá. Smokei corredor. Tá pedindo. Vai, faz. 6. Tem bomb. Tá saiu, tá saiu, tá saiu. Tá muito saiu, mano. Tá ali dentro. Boa. Ai, no meio da smoke, no meio da smoke, no meio da smoke. Menos zero. Tava direção Z. Ai, ai, no Z, 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 João. Ai, guys, sem entregar, mano. Era só tirar a cara, manito. Lá vai ele. Caralho. Achei o cara mais bom, não é de jeito. Eu acho que tá muita bagunça, né? O que foi que eu fico? Alguém dá uma ideia de pau, hein, mano? Vamos jogar mais. Calma. Tá, mano, bora ali, mano. Você tá com o braço do chadão B, tá com o mais de mocinho aquela porra e entra. Não, mano. Não rola mais assim, Krik. Tem ideia, João? Cê texi isso? Mano, bagulhei 3 mid aqui, viado. Vai 1 no palácio, marca a roupa, não tá mais de costa. Buxa aqui no chinei, mano. Vem meio, né? Tá bom, mano. Vai entrar 1 na rua. Mas matei o da direita, faltou mais um meio. Faltou o terceiro, guys. Cê tex pediu 3 meios. Que isso, cara? 54, o último, tá? Como que o jogo tá escrito assim, mano? Bom, João. Avançou, avançou, avançou. É mais de 1, é mais de 1, é mais de 1. Passou meio, passou meio, João. João, passou meio, costa. Eu vou matar ele. Mano, tem um cara que pode estar costa. Aí, ó. Vai calei, mano. Ah. Boa, boa. Tô andando, velho, mano. Tô andando, velho. Ninho você tem, então. Meio, 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 meio. Meu Deus, mano. Cuidado meu, cuidado meu. Aqui eu passei. Cara, ele tem cara de estar no porredo. É assim, velho. O cara é... 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 Presta atenção na cal, guys. Era 3 minis. Se tivesse mais um, a gente ia matado os dois lá, mano. Eu ia aí, eu ia aí. Eu tava irritando meu fone. Não é? Olha... Eu quase consegui dar transfer no outro. Quer fazer 3 mid agora, de novo? Acho que eles vão ficar de novo não, velho Mas dá pra ir pra atirar aqui, mano É, vamo lá então Marca 2 ponta e vem eu e mais 2 aqui mesmo Vou caravar pezinho 2 ponta 2 berruchando É, quadrão Voltei do meio, saí do meio Ele tá quadrado, Manito? Você quer uma bang na direita pra você matar ele? Ele tá fora do cara, eu acho Palácio de 12, mano, essa 12 não dá, mano Boa, pronto, vamo B, fechou Ct Fechou, eu tô indo buscar C4 Tô indo buscar C4 Tá de mirinha, velho Ah, não, tá de mirinha 4 CT1 e o outro Tava velho que matou no palácio Boa O que você quer? Desmataram alguém na B? Plante Todo mundo Me dropa um aí, velho Me dropa um aí, velho Me dropa um aí Eu entro aqui na bi-plantana Eu dropo, eu dropo, eu dropo Dropei a caia, ó Tá no chão Oh, faz o seguinte então Manito, você e o João Faz RGG pra gente E um de vocês dois Cuxa MF E o Krik vai aqui na rua com CTX E a gente dá uma smokada no bomb Tá Segura o HE aí, velho Quem vai ficar na rua, mano É, eu vou segurar, relaxa Tá Tá Vou bangar Banguei Tô cego Tô cego Mas já era pra todos Tinha uma, né? Não, era um dos dois pra comer... Não, era um dos dois pra comer... Não é eu Não é ele Consegue... Eu acho que eles não tem info da C4 Bota a cara Bota a cara Bota a cara Tem bug em MF, Krik? Calma aí Meio Tá bom Tá bom Gente, tá conseguindo jogar um TR Tá aqui, decente Tá aqui mesmo, velho Abre Mano, eu tenho uma ideia de cal Meio bizarro aqui, mano Quem marcar? Eu marcou Você marcar? Então tá, é você e o Manito, né? Hum Então tá, o CTX Dá um pé pro Krik no meio Alê, ruxa a rua comigo E o João abre meio com o Krik Krik, pega o pezinho lá pelo ar, tá? Isso, aham Krik, pega o pezinho, tá? No meio E avança com o João Aí você segurou a sala Tem, 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 tem Tá morto Morto Mais um Palácio Caminhado, caminhado Boa, Manito Boa É Ah, tudo lá, tudo lá Tô bem, tô bem, tô bem Tô bem, tô bem Mas é um palácio Mas é um palácio Fala Fala Cadê que usar o outro da cover? Eu vou clicar, velho Eu vou clicar, velho Pra cima, velho Vai, Krik Cê joga na frente Meu Deus é mal estar Tô bem Quando for assim, Krik Cê joga na frente, viado Pra você tomar tiro pelo plant, tá? Que isso? Não tinha que fazer não, mano Tava com pouca bala Não, então Comia pra frente, viado Se jogava na frente, você testia isso É, foi uma boa caos isso aqui Vai, pode falar Não foi tão ruim também, não Foi maneiro Foi boa Foi boa, foi boa Só não ruxar agora É você que tá bem comigo, viu? Mostra a MF Vai É, o Krik tá aí, eu vou clicar Eu vou clicar mais de teste Vou clicar mais de teste, sabe? Rua Agora a MF, pode entrar Nada aqui Passa a MF, hein? Cara, meu Deus Eu dei mais de um pin nele, então Vou tentar fazer uma parada aqui Vou tentar fazer uma parada aqui Ô, CTX Vamo tentar eu e você Marcar palácio O Ale continua no A O João e o Krik Segura bem os dois Vambora, mano Tipo, essa é Krik Você tá de que arma? É isso mesmo Vamo tentar aí cortar Não precisa abrir, não precisa abrir, relaxe Aqui a gente tá com arma ronda Não precisa abrir, não precisa abrir, relaxe Aí Ah Não sei ela, mano Não sei lá, mano Nada arma Mais um meio, mais um meio Mais um meio, mais um meio Mais um meio Já entrou Boa, menino Cabo com eles Vem pelo CT, viado Foi pelo CT, mano Mais um meio Tinha mais um, mano, pô. Mano, dois passaram pra... Rostou, mano, não tinha mais um, hein, mano. Tá bom, valeu, relaxa. A gente tava com a arma ruim, pô. Esses caras são cê deita, mano. Querem forçar? O João e o Krik não têm dinheiro. Ou quer fazer um ecozinho aqui pro próximo a gente ter o dinheiro? Não, bora forçar, bora forçar. Bora forçar? Então bora. João, me dá uma... Me dá pra doze aí. Vamos tentar valorizar aqui, esses caras jogam bem... Tá ligado aquele marcado xoxo? Que dá raiva, que joga pra trás? Eles vão ficar jogando assim, mano. Então vamos esperar, eles entram a bomba e a gente mata, pô. Os caras jogam muito exóticos. Só jogar pra trás, Krik. Sem entregar aqui, eles vão buscar você na gaeta. Chica aqui, baixo. Cuidado o pé meio, vocês doar. Hum, não tá malhando. Tô lendo a presa, amigão. Tá. Krik, eu tô bem pra retake, tá, viado? Eu não tô botando a cara em mim. É que pode entrar em MF, cuidado. Eu tô olhando literalmente o pé meio. Beleza. O João também tá cravado lá do CT. Eu quero ir a pisa, então. Não esqueçam, cuidado pro pé meio. Eu tô lendo as pisas, eu não tô lendo o pé. MF, 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 MF. Já tá dentro, já? Já, já tá dentro. Subi na escada. Smokou o B. Molotovou. Mais um, mais um, mais um entrou, guys. Eles desmocaram. Não, meu pai, eu trouxe o CT, não entrou na rua. Sim. Meu Deus, mano. Que nojo, véi. Na esquerda, manito. Na esquerda é do delta. Valeu. Tá, guys. A gente tem que dar algum jeito aqui. Ideias? Vamos fazer um eco aqui esse ao, a gente pensa pro próximo, tá? Eu vou colar quadrado, mano. Tá, vai lá. Tá, beleza. Krik, joga de dentro do MF, Krik. Cuidado que eles estão avançando, tá? Taca. Tentada. Nada aqui, mano. Não vi nada. Muitos. Tá, vou virar já. É, nada, nada. Ah, dois. Todo mundo, C4. Ah, esse cara faz uma arma. Tudo arma. Entra. Tomou um, tomou mel. Trinta e dois. Tirado. João, tem um próximo da primeira porta aí embaixo. Tão baixo, tão baixo. Cara, é só pixel de perna e correr, mano. Que que é isso, cara? Tá, beleza. Vamos lá. Respira, véi. Dá pra ganhar isso aqui tranquilamente, pô. Dá, mas que jogo feio, mano. Sim, é feio, mas é o que a gente tem. Vamos fazer o seguinte? Tá, o CTX, me dá um pé meio. Crick, prepara pra vir comigo lá. E o João, pra HB. Tá. Tá me esquecendo esse jogo também, viagem. Bostou um pouco pra cá. Relaxa, querido. Relaxa, relaxa, relaxa. Não precisa se estressar não. Tô de boa. Estamos sem o coach também. Relaxa, tá, João? Tranquilo. Relaxa, Crick. Espera. Calma, calma. Eu tô molotovado. Tem um flash pra vir em cima, ele fez, que é flash. Vai, banga. Banga aí. Abre, Crick. Abre, Crick. Abre, Crick. Ai, Crick. Eu ia voltar, foi mal, mas valeu, valeu. Tô pegando o pé. Smokou o Z. Eu vou jogar o CT. Se eu ia falar, tu fala, velho. Tô jogando o do CT, tá, João? Ó, B1. É, tem rua. Tô deparando o chão. Tem smoke? Boa. Smokou a rua. Ah, correndo o CT, viada. Correndo o CT. Que nojento, cara. Já caiu, mano. Escuro, rua e esse CT. Vai, tá prisão. Meu Deus do céu. Guardar, eu vou tentar. Confirma, Nieto. Vai tentar. É que igual. Aí mesmo, eu acho. Não tem muito tempo, tá? Só clique, vai. Não sai por nada. Tá bom, mano. Foi quadrado, é barulho. Querem forçar 12, famas, aproximar, eco pro 9. Tá, forçar. Queria que forçou. Força. Então, mano, a gente vai ter que fazer isso mesmo. Esperar os caras entrar bomb. Vamos grudar dentro do bomb aí, já era? Nob, eu vou fazer um pouco diferente. Vou roxar quadrado. Vai roxar quadrado? Tá, só que, João, eu tô de 12. Não dá pra ficar muito exposto, tá? Sim, relaxa, eu tô de 12. Vai cá, Tote. Cuidado nesse, H. Sem coisa aqui, ó. O bagulho ali no corredor, olha. Eu não me deitava. Eu tô de 12 também. Cai, já. Cuidado no meio, Krik. Eles batem em meio. Boa. Boa. Aí, velho. Só tu valorizar essa aqui, pô. Só tu valorizar. Sem ser ganancioso. Linda. Relaxa, tem rua também. Linda, Krik. Linda, Krik. Ai, esses caras são muito péssimos. Avança, Rua. Tô de 12. O que é isso? Espô, tem um. Espô, tem um. Espô, tô. Ó, a rua, casinha e... E... Coisa aí. Casinha, menos 60, mano. Casinha aberta. Tava vendo pra casinha também, outro. Não entra não. Rua. Não, gente. Não precisa avançar. Tô saído. Vindo lá, vindo lá. Então bora. Já vira. Ah não, é meio, viado. Só vai pegar pé, mano. Pelo pé, pelo pé. Suave, suave, suave. Corte esse cara, manito. Ele vai pro plant. Aí, pronto. Eu acho que a gente quebrou eles bonito agora na economia, tá? Trapa alguém, mano? Trapa alguém. Olha aí, maradinho. Olha aí, não tem 120, viado. Tá. Então vai, então vai, então vem, então vem. Dá um pé direto. Vai, Krik. Vamos de milhão. Já chega abrindo. Não, vai usar. Dá pé, Krik. Dá pé, dá pé, dá pé, dá pé. Vim, vem, vem. Vai, milhãozinhos. Caraca, o condral não abre. Ele só dá até o pai, mano. Travamos todo o rush dos caras. Vai, não tá lá, manda. Morre. Tá todo mundo aqui. Mano, o condral é o pior de lá, né, viado? Tem que parir hoje, velho. Tá bom, não, não, velho. Quer outra? Bangue. Vou bangar por cima, Joel. Bangar por cima. Mano, não agachou, velho. Rua é menos 60. Tá bom, bicho. Calma, vem, vem no tio. Ah, eu não tirei. É o size, velho. Ele não tem mira. Pode ir. Tá aí na direita, eu acho, Manito. Linda, Manito! Porra, tu joga muito. Pega a mirinha pra mim. Obrigado. Tá bom. Alguém me dropa uma, viado. Eu dropo, Krik. O Manito me dropa essa mirinha. Eu dropo pra você uma biquinha. Caraca. Tá lá na frente, a biquinha. Caraca, ali, o cabelo não abre, viado. É, desculpa, lá, tu eu me prefere, mano. Aí, eu comprei tudo, mano. Quebra o meio, Krik? Segura uma bandida pra mim no piso. Segura uma bandida pra mim no piso. Eu seguro. Quer que eu segure e vocês dois abram? Pode ser. Eu seguro e vocês dois abrem. Eu seguro e vocês dois abrem. Só pedir. Banguei. Tá, tá pro Z, tá pro Z. 64, 64, 64. 64, 64. Nice, esse time. Aí, esses caras ganham, pô. Dá pra ganhar paciência. Vou botar pra cá, galera. Demorou, nove horas tamo aí. Pô, nove horas daqui é cinco minutos, viado.